Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Salve, salve meu povo! Segunda-feira, mais uma semana começando novinha, nada de desânimo. Uma semana, ó, pra você fazer a sua estrela brilhar, fazer diferente. Então, vem comigo, porque está no ar o TVC agora, ao vivo na TVCHD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM, é claro, nas redes sociais. Facebook.com, jpnewsms, facebook.com, Cultura TVC. No Facebook, você pode curtir, na verdade, você deve curtir, compartilhar e comentar à vontade. Mande seu recado pra mim aí, mande seu recado pro seu amigo, pra sua cunhada, pro seu cunhado. Enfim, fique à vontade. Vamos aos destaques do programa de hoje? Olha só, projeto do segundo batalhão aí, que dá apoio à mulher. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Pormuz, a imunização contra a poliomielite, uma ação que é desenvolvida, né, pelo pessoal do Rotary. E a previsão do tempo, hein, já tá na boca do povo. Vem uma nova frente fria para Três Lagos e a promessa é que vai derrubar os termômetros. Tem a casa é sua, tem o RCN Sports, enfim, tem muita coisa boa. No TVC agora, dessa segunda-feira, você vai saber também. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre mais uma ocorrência de violência doméstica. Dessa vez, a mulher contra o homem. Ela desferiu uma facada contra o seu ex-companheiro. É já, já. Bom dia, Israel. Daqui a pouco eu trago informações sobre a cobertura vacinal aqui em Três Lagos, que está abaixo, uma preocupação aí para as autoridades em saúde. Daqui a pouco, eu trago outras informações sobre a vacinação aqui em Três Lagos. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco, você acompanha a reportagem de um problema social que vem acontecendo no Hospital Auxiliadora. Pacientes que recebem alta e continuam ocupando os leitos aqui da instituição. Você vai entender essa história já, já, viu? Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora desta segunda-feira. Diretor, pode colocar o WhatsApp na tela. 992-344539 é o WhatsApp que você vai mandar a sua mensagem de texto, a sua nota de áudio, vai mandar a sua selfie, vai participar. E eu irei responder para você com o link da promoção Agosto dos Pais. É, ontem foi o dia dos pais, mas ainda aqui no Grupo RCN vai continuar te premiando presente para você. Tem um almoço, tem barba, cabelo, bigode e também a promoção que é um sucesso. Pix Verde Amarelo. Meu amigo, R$ 500,00 na sexta-feira você pode ganhar. Ó, pelo amor de Deus, participe e você também manda a sua mensagem para nós, tá certo? Bom, vamos dar início então ao TVC Agora desta semana? Claro, sempre no setor policial. Ó, em mais uma agressão registrada neste final de semana, só que dessa vez uma mulher agrediu seu marido com uma faca. Rodrigo Lucas tem os detalhes. Pois é, Israel, fim de semana e a gente sabe que no fim de semana as ocorrências de violência doméstica, de perturbação de sossego, aumentam e aumentam numa quantidade muito grande. E neste fim de semana a polícia militar registrou mais uma ocorrência de violência doméstica. O que aconteceu? Um homem acionou a polícia militar dizendo que ele teria sido vítima de uma agressão. Na verdade, o que aconteceu? Ele e a esposa, eles têm um relacionamento há três anos. Um relacionamento um tanto quanto conturbado, né? Larga, volta, larga, volta. E neste fim de semana, eles acabaram bebendo um pouquinho mais, tiveram uma discussão ali e a mulher de posse de uma faca acabou dando uma facada na altura dos olhos dele. Ele foi conduzido até a unidade de pronto atendimento comunitário aqui da cidade de Três Lagoas e agora, né? Ele também foi conduzido à delegacia e aí ele vai esclarecer o que teria acontecido. Segundo ele, a mulher é um tanto quanto ciumenta e essa briga foi ocasionada por conta de ciúmes. É, os ciúmes que têm ocasionado muitas ocorrências relacionadas a brigas de casais aqui na cidade de Três Lagoas. Essa foi mais uma registrada neste fim de semana aqui na nossa cidade. Israel, volto com você ao estúdio. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. E aí, rapaz, o povo que não consegue aí se controlar, né? Tomando aí o isotônico de cevada, acaba cometendo besteira e metendo os pés pelas mãos aí. Gente, pelo amor de Deus, hein, gente? Que coisa, hein? Nossa, mais uma agressão ainda dessa vez aí. É a mulher que agrediu aí o ex-companheiro. Há poucos eu dizia aqui da promoção Pix Verde Amarelo que você pode ganhar 500 reais. Mas, na verdade, toda sexta-feira nós sorteamos 1.200 reais. Como assim? 500 reais para a nossa audiência, isso mesmo, para você aí de casa. 500 reais para você que participa comprando nas lojas participantes. Aí fica fácil. Você vai escanear o QR Code das empresas e, ó, fica na torcida, você pode ganhar 500 reais. Para você que compra nas empresas participantes, o vendedor com aquele atendimento nota mil também pode ganhar, só que ele leva 200. Fantástico, não é? Então participe, meu amigo, participe. Manda sua mensagem para o 992-3445-39 que eu vou te responder aí com o link da promoção Pix Verde Amarelo. Participe comprando nas empresas, Realmar, mas eu não sei, calma, que eu vou falar. Multisoldas, Depósitos de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósitos de Gás ao Gás, Poços BR, Nikkei e também Paraty, Trilhas da Amazônia, Touareg Seguros, Autoest Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, é a senha do TVC, hein? Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeça Mercenova, Refri Gás e Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, caramba, quanta empresa, então não fique de fora. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço da promoção do grupo RCN. Vamos dar sequência aqui, agora eu quero trazer uma notícia triste, gente, preste atenção nessas imagens aqui, ó. Um idoso de 72 anos, o seu Irane Moreira da Silva, ele morreu na manhã do último domingo, após ser atropelado por uma caminhoneta. Olha a escena, gente, que chocante, uma caminhoneta da cidade de Brasilândia. O motorista fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando o idoso trafegava em uma motocicleta e pelas imagens dá pra perceber de câmbio de segurança, né? Depois se vê quando o motorista em alta velocidade atropela seu Irenil no cruzamento da rua Manuel Gelardino de Souza. Populares que presenciaram o acidente se desesperaram porque o motorista saiu arrastando o idoso e fugiu, né, sem prestar aí o socorro. A motocicleta ficou presa, gente, embaixo da caminhoneta. Uma ambulância chegou a ser acionada. O idoso foi levado para o hospital, mas ele não resistiu e morreu. A motocicleta foi encontrada 2 quilômetros depois do local do acidente, em uma estrada vicinal completamente destruída. Os ocupantes da caminhonete foram encontrados e, segundo um dos passageiros, quem dirigia era um adolescente de apenas 15 anos. Ele fez o teste do bafômetro e foi constatado a embriaguez de 0,38 miligramas por litro. Gente, 15 anos. Olha a situação da moto do seu Irenil. Todos foram encaminhados para a delegacia da cidade. Olha essa imagem que chocante. Meu Deus do céu. Diretor, se você conseguir encher a tela novamente pra nós, principalmente no início, né, que é chocante. Aí, olha lá, a caminhoneta arrastando a motocicleta e o idoso estava... Meu Deus do céu, hein, gente? Olha que trágico. Inclusive, essa matéria aí ganhou repercussão aí a nível estadual e, com certeza, né, arrastou o cidadão de 72 anos, não resistiu e morreu lá na cidade de Brasilândia. Trágico, nossa, que imagem forte, viu? Pelo amor de Deus. Bom, vou dar sequência, então, aqui, hein, diretor? Ó, nós fomos até o 2º Batalhão de Polícia para conhecer o projeto bacana que dá atenção às mulheres agredidas e que necessitam de cuidados aqui em Três Lagos. O Rodrigo Lucas volta novamente pra cá pra contar pra gente. Violência doméstica. Uma das principais ocorrências registradas em todo o estado do Mato Grosso do Sul e que tem preocupado as autoridades pelo alto índice de boletins e medidas protetivas nas delegacias. Três Lagos é a terceira cidade do estado com mais casos desse tipo de crime. A Suzana, nome fictício que daremos a essa vítima de violência doméstica, faz parte da estatística. Por muitos anos, além de agressão física, sofreu também violência verbal e psicológica. Para escapar das agressões, procurou a polícia militar. Eu coloquei um basta, aí depois desse tempo todo eu resolvi procurar, né, porque se deixasse ia continuar. Muitas mulheres que sofreram agressões e que conseguiram na justiça medidas protetivas ainda sofrem ameaças de agressores. Algumas voltam atrás nos pedidos encaminhados ao Poder Judiciário ou até mesmo nos boletins de ocorrência por medo de retaliações. Para aumentar a sensação de segurança e também verificar se há algum descumprimento nas decisões judiciais contra os parceiros, policiais militares do 2º Batalhão de Três Lagoas realizam um monitoramento nas residências das vítimas pelo programa Promuce. E foi justamente por meio dele que a nossa Suzana, vítima que mostramos anteriormente, foi acolhida. Eu me sinto acolhida, protegida, né, sabendo que tem alguém aqui passando, tipo, me orientando, querendo ou não. Você acha importante que a mulher tome essa atitude? Vá procurar mesmo, registra o boletim de ocorrência? Sim, por mais que seja verbal ou pouca coisa, tipo, um tapa, um soco, é importante procurar sim. A policial militar Selma de Souza do 2º Batalhão é coordenadora do Promuce em Três Lagoas e conta que o acompanhamento a vítimas é opcional. Ela explica que o monitoramento ajuda a evitar transtornos ocasionados pelo agressor. Antes, antes do programa, elas recebiam a medida, né, já, em muitos casos, resolvia ali, né, quando o autor recebia a medida protetiva, já inibia o contato dele. E também uns não, né, teimosos continuavam ali perturbando e a vítima ficava à mercê, desorientada, né, ou tendo que procurar a delegacia da mulher, que aí elas têm que deslocar até lá. No caso do Promuce, a gente vai até ela, né, para fazer um pós-atendimento, um pós-medida protetiva e faz um acompanhamento durante um tempo, né, até que ela se sinta tranquila e, por vontade própria, já não queira que a gente acompanhe, né, ou não ache necessário. Mas sempre ali à disposição dela, o tempo que ela precisar, a gente está à disposição. E também inibe um pouco mais a ação do autor. Só do autor saber que tem uma viatura ali, faz uma ronda quando essa vítima necessita, inibe um pouco mais a ação dele. Criado em 2014 no estado do Mato Grosso do Sul, o Promuce tem o objetivo de atender e dar um feedback às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Em Três Lagoas, o projeto já tem três anos e atendeu até aqui cerca de mil mulheres vítimas de violência. Dados da Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas revelam que 1.200 mulheres foram vítimas de agressões em 2022. Levantamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aponta que, desse total, 250 vítimas agredidas recorreram à justiça e conseguiram medidas protetivas. Um aumento de 23,15% em relação ao ano anterior. A quantidade de vítimas também acompanha o alarmante dado de casos de violência doméstica no município neste ano. De acordo com a coordenadora do Promuce, a PM oferece um número exclusivo para que a equipe realize o acompanhamento dos casos. O telefone de emergência 90 também pode ser utilizado pela vítima. Tem, após atendimento, a gente fornece o telefone para elas, para que elas salvem, entrem em contato pelo WhatsApp ou até mesmo ligação. Orientamos elas num período em que a gente não esteja em atividade, que elas liguem no 190, que é o telefone de emergência. E esse funcional fica o tempo todo com a gente e a gente também acompanha por ali, né, alguma informação que elas queiram tirar ou até mesmo uma intervenção, né, tipo que a gente faça um contato, não consigam por algum motivo contato no 190, que a gente viabilize esse contato, né, solicite que uma viatura vá até ela. Parabéns aí, pessoal do 2º Batalhão, né, do Promuce, em especial ao pessoal que trabalha, né, na conscientização, no combate à violência doméstica. Deixa eu mandar um abraço lá para o meu amigo Iba Marlete, que já te mandou mensagem, para o Marcelo, para a Fátima, todos já participando. Daqui a pouco a gente tem a nossa foto. Você percebeu que a dona Mari não está aqui comigo, está de férias, vai aí descansar aí 15 dias de descanso, merecido, enquanto isso a gente continua por aqui. Por isso, estou te pedindo a sua participação do TVC agora e, claro, das nossas promoções, a gosto dos pais e também tem o Pix Verde Amarelo. Ah, quarta-feira tem o RCN em ação, hein? Cara, vai ser imperdível. Eu, se fosse você, já fazia a sua inscrição também e garantia a participação para falar de economia doméstica. Quem que não está passando por um aperto neste momento, hein? Daqui a pouco eu te ensino como fazer a inscrição. Rápido intervalo, no 2º Bloco tem a previsão do tempo para três vagões. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o NSCAP e cedendo direitos no resgate. Desenrola. Abre, compra de montinho. Desenrola. Abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas R$ 10. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Supergiro, 20 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP, ajude e concorra. ETC, agora. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 15 de agosto de 2022. 15 dias já se passaram do mês de agosto. Para você que está acompanhando pela TVC, imagens externas da rua Paranaíba. Para você que também está no Facebook aí nos acompanhando, imagens deste céu cinza. Tempo agradável, 29 graus aqui em Três Lagos. Fez na manhã desta segunda-feira. O alerta, meu povo, é para os níveis de umidade relativa do ar, que estão muito abaixo. Inclusive, no final de semana, clima de deserto. Então, fica aí a nossa alerta para que você ingira bastante água, tá? Ingestão de água, não só para você, mas os cuidados com os idosos e também com as crianças, tá certo? Vamos saber, então, como é que fica a previsão do tempo para hoje, aqui em Três Lagos e as principais cidades da Costa Leste. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. E à noite, o tempo ficará aberto. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. E de acordo com os mapas meteorológicos que estão sendo emitidos, os boletins, haverá mudança de tempo em Três Lagos a partir da quarta-feira à noite, quando chega uma frente fria trazendo chuva e também muito frio. 9 graus na quinta-feira, 7 graus na sexta-feira e aí no sábado os termômetros voltam a elevar. Mas novamente teremos aí dois dias de frio intenso aqui em Três Lagos. É claro que tudo sobre aí as condições climáticas, você vai acompanhar aqui no desenrolar dessa semana aqui no TVC Agora. Porque nós iremos agora, inclusive, vamos lá para os estúdios da CBN Campo Grande. Hoje tem estreante novo aqui, meu amigo Bruno Nascimento. Muito bom dia, meu amigo. Vai falar hoje de venda de aeroportos, é isso mesmo? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Pois bem, Israel, os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã estão entre os 15 terminais do país, inclusos na sétima rodada de concessões aeroportuárias do governo federal. O leilão está marcado para a próxima quinta-feira, dia 18, em sessão pública na P3 em São Paulo. Serão ofertados a iniciativa privada dos aeroportos de outros cinco estados, além de três aqui de Mato Grosso do Sul, divididos em três lotes. A expectativa do Ministério da Infraestrutura é que os vencedores do CETAMI invistam pelo menos R$ 7 bilhões na modernização dos 15 aeroportos ao longo dos 30 anos de concessão. Especificamente para o estado, o valor pode passar dos R$ 804 milhões, inclusos o aporte de R$ 377 milhões no aeródromo de Campo Grande. R$ 192 mil no Lute Porumbá, R$ 234 milhões em Ponta Porã. Os terminais Sul-Mato Grosso do Sul fazem parte do bloco São Paulo-Mato Grosso do Sul-Pará e Minas Gerais, formado por 11 aeroportos, sumando R$ 5,8 bilhões em investimentos previstos. As primeiras intervenções obrigatórias em um lote desta primeira fase devem ser executadas em até 60 meses, após a assinatura do contrato de concessão. Está com vocês, Daniel. Está certo, Bruno. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Boa tarde a todos. Uma ótima semana. Está certo. Bom, agora você acompanha uma reportagem bastante delicada, viu, gente? Imagina que um paciente está internado em um hospital. Aí ele recebe a alta, né? Normal. Só que ele não tem para onde ir. Não possui uma família para voltar. E com isso, continua ocupando um leito. Pois é, essa é uma realidade dentro do Hospital Auxiliadora, que mantém há seis meses um paciente que já não precisa mais estar lá. Acompanhe na reportagem da Tati Simon. No leito do Hospital Auxiliadora, o paciente Cícero Alves Bezerra da Silva, de 44 anos. O homem chegou em 27 de janeiro vítima de um espancamento e dias depois recebeu alta. No entanto, nunca deixou a instituição porque, segundo o próprio hospital, ele não teria para onde voltar. De acordo com a coordenadora do serviço social da unidade, Jaqueline Rôvari, o paciente tem condições de ir para casa. Mas a família recusa recebê-lo. E com isso, o caso se tornou uma briga judicial. Nós tentamos a articulação junto à Secretaria da Assistência Social. Nós não tivemos sucesso porque ele precisa de muitas coisas que a Secretaria da Assistência não conseguiu articular. E aí a gente enviou para o Ministério Público para que ele nos ajude a dar uma solução para esse caso. E que pé tá? Então, nesse momento, nós estamos aguardando decisão judicial. Nós realizamos contato com a família, esgotamos todas as possibilidades de contato com a família. Inclusive, a última família que o acolheu não era família biológica, mas era uma família de consideração. Porém, a gente teve outros problemas e aí agora a gente não tem mais quem cuide dele após a alta. A enfermeira do auxiliador, a Daiane Rosa, explica qual é o atual quadro clínico do paciente. Hoje ele é um paciente acamado, então é um paciente totalmente dependente da enfermagem. Então, a enfermagem dá o banho, a enfermagem dá a alimentação, oferta a alimentação. Então, é um paciente totalmente acamado e com o neurológico super afetado. Ele não tem condições, não é consciente, não é orientado. Tem que tomar medicações porque senão ele fica muito agitado. Já tive alguns colaboradores que ele chutou, que ele mordeu. Então, esse é o quadro do Cícero hoje. E sozinho ele não anda, ele não fala, ele não se alimenta, ele não toma banho? Não, ele é totalmente acamado. Hoje o Cícero está no hospital, que é um caso de internação social. A gente está tendo aqui no hospital dois casos desses, né? Que é quando a família não tem família, né? Que mora em situação de rua. Então, ele fica aqui, acaba ocupando um leito que talvez um paciente realmente precisasse, né? Aqui no hospital. O paciente recebeu os atendimentos médicos necessários e hoje convive com sequelas neurológicas que exigem cuidados no dia a dia. Este é o principal motivo que faz o hospital mantê-lo ocupando um leito. O caso do Cícero, nós trabalhamos, porém, ele é um paciente que vai ficar com essas sequelas. Então, a gente precisa trabalhar como esse paciente vai ser recebido fora do hospital. Então, como até hoje a gente não conseguiu fazer essa articulação de quem vai cuidar e como vai ser esse cuidado, ele ainda se encontra no hospital. O paciente não tem um familiar disposto a recebê-lo. O hospital não tem condições de mantê-lo ocupando um leito. E o município aguarda decisão judicial. Desde fevereiro que o paciente Cícero Bezerra recebeu alta médica e não necessita mais de atendimento hospitalar. O problema é que nestes seis meses que se passaram, pacientes que chegam ao hospital auxiliadora e necessitam, de fato, ocupar um leito, vão ter que aguardar a vaga de um outro. Ele vai aguardar em pronto-socorro até um outro leito liberar, porque hoje não tem como a gente dar alta para o Cícero. Quando você não tem mais necessidade dessa internação, esse paciente fica caro para o hospital, fica muito difícil articular fora daqui. E aí a gente tem que levar ao máximo, que é a questão de entregarmos a promotoria para a solução, porque a gente esgota todas as nossas possibilidades. A nossa reportagem procurou a Prefeitura de Três Lagoas. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Assistência Social se pronunciou. O texto diz que a pasta tem conhecimento sobre a situação do paciente e que o mesmo tramita na esfera judicial em segredo de justiça, o que impede os envolvidos de darem qualquer detalhe sobre o caso. Ainda de acordo com o hospital auxiliadora, o caso do seu Cícero não é uma exclusividade. Outro paciente, também jovem e em situação de rua, está há sete meses de alta médica e segue ocupando um leito. Segundo a enfermeira, Daiane Rosa, enquanto as partes paciente, hospital e estado esperam pelo desenrolar deste embrólio, muitos pacientes acabam falecendo antes da decisão judicial. Nós tivemos vários pacientes com esse desfecho, mas a maioria eles não ficam tanto tempo. Eles acabam evoluindo, pegam infecção hospitalar ou qualquer outra infecção e acabam evoluindo para óbito. Hoje nós estamos com o Cícero e internado mais um caso e infelizmente isso tem se tornado rotineiro aqui no hospital. Os pacientes internos, às vezes em situação de rua ou que fica acometido e a família não tem mais condições de cuidar por questões financeiras, por questões emocionais, por questões relacionadas à parte de estrutura familiar. E aí esse paciente fica aguardando, então ele fica mais tempo internado, ocupando mais leito e isso trava a entrada de outros pacientes para a internação. Nesse meio tempo ele pode ser acometido de infecções, que a infecção, quanto mais tempo o paciente fica internado, ele pode vir, ele fica exposto a pegar outros tipos de infecção. E aí infelizmente ele sim pode vir a óbito. O desfecho do caso do seu Cícero está agora nas mãos da Justiça. Que situação, hein meu povo? Nossa, surpreendente. Pessoal, quarta-feira Três Lagoas irá receber Teco Medina, isso mesmo, o RCN em ação, especialista em finanças. É, mas eu não tenho dinheiro nem pra mim, vou querer... Meu filho, aí é que tá, a oportunidade de você aprender, ter conhecimento sobre o mundo financeiro, aqui ó, do seu próprio bolso. Ninguém tá falando de bolsa de valores não, falando do seu bolso. É, então não perca essa oportunidade de você aprender, de você ouvir quem realmente aí tem o conhecimento. Para participar é muito fácil, não é mesmo? Basta vir no site rcn67.com.br, RCN em ação, vai chegar nessa tela. Aí você vai, ó, clicou, inscrever-se. Você vai colocar o seu nome, o seu telefone, o seu CPF, o seu e-mail e aqui embaixo você vai lá, ó, RCN em ação, 17 de agosto, com o Teco Medina. Volta mais um pouquinho aqui, pronto. Pronto, autorizou e clicou, enviou. Pronto, você já tá aí cadastrado para participar desta palestra que acontece quarta-feira, às 19h em ponto e poder aprender um pouco mais sobre finanças. Eu vou, além de trabalhar, mas eu quero saber muito que eu preciso colocar em prática esses conhecimentos. Não aprendeu? Calma lá. Bia, mostra pra gente então. O RCN em ação é o maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul, levando informação de qualidade, discussões de alto nível e palestrantes de expressão nacional. Quer saber como faz a sua inscrição? É muito fácil. Basta entrar no site rcn67.com.br barra RCN em ação. Ao abrir a página, você irá encontrar todas as informações sobre o evento e as palestras que serão ministradas em todo o estado. No final da página, você irá encontrar um formulário de inscrição. Basta preencher com as informações solicitadas e selecionar a palestra de seu interesse. Autorize o grupo RCN para incluir seus dados na lista de participantes do evento. Envie o formulário e pronto, já está feita a sua inscrição. Viu como é fácil? Não deixe de fazer parte dessa noite com a gente. Tá, então é a oportunidade de você conhecer mais, né, sobre o mundo financeiro. E quando eu falo mundo financeiro, é o mundo é que você vive. Então não perca, faça a sua inscrição. Ou se preferir, pode vir aqui no grupo doar uma fralda geriátrica do tamanho G para ajudar a entidade dos asilos, né? Então participe, quarta-feira, 19 horas em ponto. Tô te esperando, hein? Ó, falando em imunização contra poliomielite, o Rotary Club de todo o mundo promove aí, desde 1985, campanhas de combate à erradicação dessa doença aqui em Três Lagoas. Não é diferente. Confira na reportagem do Flávio Veras. Nos últimos anos, o Brasil não vem alcançando as metas de imunização contra polio. Um perigo, pois segundo o Ministério da Saúde, a doença pode causar a paralisia infantil. Desde a década de 80, o Rotary Club tem um trabalho no mundo para erradicar a doença, que ainda permanece endêmica em três países. Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Para que o Brasil não seja inserido nesse triste quadro, ações de conscientização sobre a importância da imunização contra polio são desenvolvidas pela entidade. Em Três Lagoas, o trabalho é desenvolvido junto à Secretaria Municipal de Saúde. Porém, nos últimos anos, a adesão à campanha está baixa. Como explicou a coordenadora da campanha contra polio do Rotary Costa Leste, Délia Vila Maior Javorca. O Rotary trabalha para erradicar polio desde 1988 e aqui em Três Lagoas não é diferente. A gente precisa acessar essas crianças, ter acesso às informações também de caderneta vacinal, acompanhar a Secretaria de Saúde nessa vacinação e se colocar à disposição para que essa cobertura vacinal seja atingida no nosso município. A coordenadora da Central de Imunização, Humberto Azambuja, alertou sobre a importância da vacinação. Pois em países desenvolvidos já existem casos. O poliovírus selvagem está no mundo, ele está inclusive em países desenvolvidos como foi o caso de Londres que foi encontrado, o caso da própria doença nos Estados Unidos já de um adulto não vacinado. Então o vírus ele existe, ele é um ser oportunista, ele precisa de um organismo vivo para ele parasitar. Então se ele encontrar um suscetível, ou seja, um não vacinado, a doença pode voltar. Então a gente tem que ter aí realmente uma cobertura vacinal homogênea e uniforme, ou seja, e altas, né? Altas coberturas e uniformes para que a gente consiga manter o país fora da doença. Então a gente tem o compromisso de vacinar 95% das nossas crianças. De acordo com a campanha mundial de combate à polio organizada pelo Rotary, diversas ações serão realizadas neste mês de agosto, no mês de setembro e também em outubro, onde acontece o dia D de combate à doença. Na agenda de ações está marcado para o próximo sábado, dia 20, um dia dedicado à conscientização e imunização contra a doença, na Praça Ramstebit e nas unidades básicas de saúde. Já no outro sábado, dia 17, uma panfletagem em bairros com baixa cobertura vacinal acontecerá. No dia 8 de outubro, nova panfletagem em várias regiões da cidade. Por fim, dia 23, será celebrado o Dia Mundial de Combate à Polio pelo Rotary Internacional. Tá certo, Flávio Veras. Olha só, pessoal, participe comigo do programa TVC agora. Pode mandar o seu recado, manda a sua nota de áudio, manda selfie, manda a mensagem do jeito que você quiser. Mas participe, 992-34-45-39. No terceiro bloco, aí sim eu vou pôr as fotos que eu estou recebendo, tá? Forte abraço, já volto já. Sou a viola do sertanejo, sou a sanfona do vareirão. Sou o ritmo da catira, sou cultura, sou diversão. Sou três lagoas e seu canto, sou o talento do artesão. Sou a festa do folclore, sorria! Alegria é nossa maior tradição. A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Sonimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca. De 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo, confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366,00 por R$ 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mopi esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC Agora A partir de quarta-feira, Mato Grosso do Sul sofre a influência de uma frente fria, trazendo chuva para nós e, claro, derrubando os termômetros. A gente vai aguardar aí, tá certo? Agora, uma notícia boa para o bolso do consumidor, que vem aí sofrendo muito com a inflação após a redução do ICMS de 25% para 17%, o etanol em Três Lagoas já pode ser encontrado a R$ 3,99. Veja na reportagem do Flávio Veras. O consumidor teve uma ótima notícia nos últimos dias. Em média, o etanol pode ser encontrado na cidade a R$ 4,39 o litro. Antes da redução do ICMS, o combustível custava, em média, R$ 5,60. Uma pesquisa realizada pelo PROCON da cidade apontou que o combustível, em alguns postos, pode ser encontrado a R$ 3,99 no menor valor e R$ 4,99 no maior. Um alívio, segundo o mecânico Altair Rogério. Porém, ele analisa com algumas ressalvas essa queda. Olha, com certeza, contribui em tudo, melhora em tudo, né? Mas é uma justificativa aí da época que nós estamos passando, né? Política chegando, aí tem que ter uma estratégia, né? Não convence não, mas está valendo. É viável sim, é ótimo. Nesse posto de combustíveis daqui de Três Lagos, o etanol chegou a ser vendido a R$ 5,80 em média. No entanto, nos últimos dias teve uma queda de R$ 1,40 e já pode ser encontrado a R$ 4,39. Essa baixa não é motivo de comemoração apenas para o consumidor final, mas também para os comerciantes, como afirma o dono de uma rede de postos de combustíveis de Três Lagos, Leandro Marani. Para ele, esse dinheiro extra no bolso dos clientes pode influenciar em outras vendas. Toda queda é favorável, né? Aquele que estava gastando uma quantidade e tem uma redução aí de dois, de R$ 1,50 por litro, é muito favorável. E aí ele consome, ele volta a consumir, ele se anima a fazer um consumo legal, né? Tanto para a família, como no posto, na conveniência, no Lava Jato, volta-se o fluxo praticamente normal aí do que era. Ainda de acordo com a pesquisa, a gasolina comum pode ser encontrada de R$ 5,19 a R$ 5,99. Já o diesel também teve redução nas bombas e pode ser comprado de R$ 6,89 a R$ 7,83 o litro. O etanol caiu a R$ 1,40 por litro, a gasolina teve uma baixa de R$ 2,40 por litro, o diesel agora recente teve uma queda de R$ 0,81 por litro. Isso a gente fica muito feliz de estar repassando o mais breve possível ao consumidor final. O que eu gostei mesmo foi o depoimento daquele cidadão lá. É bom, é ótimo, a redução é maravilhoso para nós trabalhadores, então, 100%. Mas a gente sabe que é apenas uma estratégia aí do governo. Ó, e por falar nisso, o combustível e a energia elétrica estão mais baratos, né? Você já notou, acabamos de mostrar a reportagem. E com a redução do preço desses produtos foi o que puxou para baixo o índice geral e o país registrou deflação. Entenda melhor na reportagem da Tati Simão. Altas e mais altas. É a inflação nas alturas, o preço dos itens mais básicos custando mais caro do que nunca, que quando a gente vê o contrário, até estranha. Mas é real. Pela primeira vez em mais de dois anos, o país registrou uma deflação, que é justamente o oposto de inflação. Foi um recuo de 0,68% em julho no IPCA. É a menor taxa desde 1980. A queda da inflação ficou restrita ao desempenho dos combustíveis e da energia elétrica, como explica o economista Michel Constantini. Nós tivemos dois grupos, principalmente o grupo de transporte, dos combustíveis e energia, impactando bastante no IPCA, no índice de inflação nacional. Mato Grosso do Sul e Campo Grande também tiveram essa deflação, batendo um recorde de deflação. Como isso impacta na venda das pessoas? Quando você tem preços menores dos produtos, aumenta o nosso poder de compra. O que é esse poder de compra? Nosso salário rende mais na hora de consumir. Então é o momento de, vou gastar menos com esse produto, principalmente combustíveis, vai sobrar mais dinheiro e eu vou usar para consumir em outros produtos. Então esse é o maior impacto, esse poder de consumo. E esse poder de consumo é importante, porque você pode melhorar onde você vai utilizar esse recurso. A última vez em que o Brasil registrou deflação foi em maio de 2020, quando a economia foi impactada com os primeiros reflexos da pandemia do coronavírus. O preço do litro do combustível e o valor da energia elétrica já representam uma queda significativa no bolso do consumidor. Mas e na prateleira dos supermercados? Será que os alimentos estão mais baratos? Será que os Três Lagoenses estão sentindo os reflexos dentro dos mercados da cidade? No bolso dos mais pobres, o que pesa mais é a alta do preço dos alimentos, que segue forte e acelerou no mês passado com alta de 1,30%. Não, está tudo caro, fio. Um absurdo, um pacote de 2 kg de feijão, 20 e pouco. É doido, não tem condições não. O litro de leite quase 10 reais? Aí, eu não tomo mais leite não, fio. Eu vou comprar uma vaca, vou criá-la em casa. Para ter leite no final do ano, eu mato ele com uma carne, porque está tudo caro, fio. Não tem condições não. É um absurdo. Eu sou do estado de São Paulo. Eu estou achando tudo mais caro aqui. Olha, eu vendi anteonte 200 reais. Aí, fui ali naquele mercado, saí quase 100 reais com duas sacolinhas, uma de cada lado. Eu acho que esse frete aí está muito alto. Mas se abaixou a gasolina, tinha de abaixar o preço também das coisas. Ainda não está refletindo? Não está. Está difícil, assim, né? O salário não está acompanhando e aí acaba diminuindo, porque a gente tem outras prioridades. Como eu sou sozinha, então ainda eu acabo conseguindo levar, né? Mas eu acredito que muitas famílias estão deixando de comprar. E vão priorizar o arroz e feijão? Isso. O questionamento também foi levado aos internautas do portal RCN67. E quase 89% de quem votou acreditam que os valores dos alimentos continuam em alta. Apesar dos consumidores ainda não sentirem os reflexos nas prateleiras do supermercado, o economista apresenta uma tendência otimista para o próximo trimestre. Uma previsão mostra que no próximo mês ainda vamos ter mais deflação. Acaba de sair aí uma redução do diesel, né? Importantíssima. Mais uma redução do óleo diesel aí pela Petrobras. Isso vai impactar positivamente no transporte, né? Reduzir os custos de transporte, que reduz os custos principalmente da questão da alimentação. Então a gente vai ter deflação ainda no próximo mês. Pode ser que no terceiro mês a gente ainda tenha deflação, mas depois isso se estabilize, né? Agora, já melhora muito o cenário das expectativas de consumo e principalmente o aumento do poder de compra. E você aí de casa aí, notou aí que aumentou ou você notou que abaixou? Pode mandar a sua resposta no nosso WhatsApp 992 34, 992 34, 4539. Ê, segunda-feira travando tudo, hein, meu amigo? Manda pra mim a sua mensagem, vou te responder aí com a promoção do Pix Verde e Amarelo e aí já vai te ajudar com o Quintão, tá certo? Combinado? Então participe. Recado importante. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas. 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e, claro, toda a região. Bacana! A Secretaria de Saúde de Paranaíba promove ações do Agosto Dourado, que é para lembrar a importância do aleitamento materno. O Alex Santos tem mais informações. E a Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove durante todo o mês de agosto ações de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, em comemoração ao Agosto Dourado, uma campanha de incentivo ao aleitamento de bebês até os seis meses de vida. As ações começaram na última sexta-feira, aqui no nosso município, com rodas de conversas nas salas de esperas das unidades de saúde, abordando o tema com as gestantes. As unidades de saúde aqui do município também receberam laços dourados, cartazes, enfeites e também objetos que lembram o tema da campanha. Há cinco anos foi aprovada uma lei federal a 13.435 barra 17 pelo Congresso Nacional, que fala sobre a criação do mês do aleitamento materno e a importância da amamentação. A cor, inclusive, é uma homenagem ao padrão ouro de qualidade deste alimento, que é imprescindível para o bebê. O aleitamento materno é o melhor alimento que os recém-nascidos podem receber até os dois anos de vida. Nos primeiros seis meses, é recomendável, inclusive, que o leite da mãe seja o único alimento. O leite da mamãe tem tudo o que o bebê precisa, inclusive água, e é capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças de até cinco anos. O leite também protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias. Também pode reduzir o risco de hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes e obesidade. Obrigado, Alex Santos, direto de Paranaíba. Ó, você já não tá participando ainda não? Pelo amor de Deus, hein? Promoção Agosto dos Pais, ainda dá tempo. Foi ontem o Dia dos Pais, mas a gente vai continuar premiando os paizão aí com barba, cabelo, bigode e ainda tem o almoço, ó, no Vasco. Então, é imperdível. Participe. Rápido intervalo, vem aí, a casa é sua. Rápido intervalo, vem aí, a casa é sua. Compre até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha mês Todimo. Só até sábado. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas 10 reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. O MSCAP ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por 39,99. Balança de Cozinha Digital, só 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC agora desta segunda-feira. Meu amigo, por falar em segunda-feira, como é que você está aí? Já começa a semana cansadão? Hã? Para baixo? É, tem muita gente que pega o domingo, né? Aí acaba aí abusando do domingo. E começa a segunda-feira cansadaço. Eita! Bom, e quando falamos em cansaço, sabemos que existem várias formas de descansar, de relaxar, de mandar o estresse embora, né? Uma é delas. Bom, tudo isso que eu estou falando porque vem aí, a casa é sua! E no programa Casa é sua, dessa segunda-feira, a gente já falou de cansaço, de como você começar a semana relaxado. Sabe como? Através da ventosa terapia. Sexta-feira chegou e com ela a felicidade de mais um final de semana, mas também o cansaço de uma semana inteira de trabalho. E quando falamos em cansaço, sabemos que existem várias formas de descansar, de relaxar, de mandar o estresse embora. E uma delas, no qual está sendo muito procurada nos últimos anos, é a ventosa terapia. Para quem não conhece, a ventosa terapia é um tipo de tratamento natural, no qual são usadas ventosas para melhorar a circulação sanguínea em um local do corpo. Para isso, as ventosas criam um efeito de vácuo que suga a pele, resultando em um aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos no exato local. Como resultado, existe uma maior oxigenação desse tecido, permitindo a liberação das toxinas do sangue e do músculo com mais facilidade. A massoterapeuta Evelyn Reis explica qual o intervalo de tempo que a ventosa terapia pode ser feita e também quais os locais do corpo que pode ser realizada. Pode ser feito de duas a três vezes por semana, depende da queixa do paciente. Se ele houver muitas dores musculares ou às vezes até lesões de um exercício muito intenso na academia. Certo, e é feito só nas costas? Nas costas, nas panturrilhas e glúteos. Dentre os principais benefícios estão inclusos o aumento da circulação sanguínea local, a eliminação de contraturas musculares, o fortalecimento dos vasos sanguíneos, o aumento da produção de líquido sinoval dentro das articulações e o relaxamento do corpo e da mente. Daniele Veiga faz ventosa terapia há um pouco mais de um mês e explica qual foi o motivo pela procura. Dani, tem quanto tempo que você já faz a ventosa terapia? Já tem mais de um mês, está chegando no segundo mês já. Você está gostando? Ah, estou amando, não é à toa que eu venho toda semana. Qual que foi o motivo que você veio procurar as ventosas terapias? Bom, o principal motivo foi o inchaço, né? Quando a gente fica muito tempo em pé, a gente acaba rendendo muito líquido. Aí foi por conta do inchaço que ajuda muito, né? E além do inchaço, no que mais te auxiliou? O estresse ajuda bastante, relaxamento, né? As dores musculares melhoram muito, questão de funcionamento de intestino, tudo. Tudo mesmo. Função do corpo tudinho, está mil vezes melhor. E agora eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque a Dani está no momento de relaxamento. E quando nós falamos de ventosa terapia, tudo influencia, desde a música até a luz. Que bacana, hein? Está aí, então, a vasoventosa terapia. Agora, eu quero a sua participação. Pode colocar aqui, diretor pessoal que participou comigo nessa segunda-feira, mandando a mensagem no WhatsApp do TVC agora, 992-34-4539. Essa aqui é a família da Amador, todo mundo reunido aí no Domingão, né? Churrascão Dia dos Pais, está aí. Um abraço para vocês aí. Obrigado por sempre estar sintonizado no TVC agora, na Cultura FM e, claro, na TVC HD e também lá no Facebook. Temos mais uma foto? Ah, essa aqui foi a Gelva, lá do Jardim Maristela, que mandou aí a minha foto, hein? Obrigado, Gelva. Um beijo para vocês sempre também estar aqui participando conosco. Um abraço para o meu amigo Ribamar. Opa, mandou aqui a foto aqui com a filhona, curtindo lá o balneário, só que não colocou o nome. Aí fica difícil, hein, meu amigo? Mesmo assim, parabéns pelo Dia dos Pais, que foi comemorado neste domingo, mês de agosto, é o mês dos pais. Da próxima vez, manda o nome aí, o bairro, tá? Para a gente saber identificar você aí. Mas tá aí com as duas garotinhas, duas filhas, lá no balneário, aqui em Três Lagos, curtindo. Tem mais aí, diretor? Não, né? Vamos agora fazer o pré-sorteio. Ó, é assim, de segunda a quinta-feira, a gente faz e realiza aqui o pré-sorteio no TVC agora. Todos os programas. Na sexta, pega essa galera, joga no caldeirão aí, ó, e a gente faz o sorteio. Então, vamos saber agora o pré-sorteio desta segunda-feira, é... Tadam! O Horacildo Ferreira Dias, lá do Paranapungá. Horacildo, começou com o pé direito, hein, meu irmão? Começou aí, ó, bombando. Já tá pré-sorteado, pré-selecionado. Agora, vamos ficar na torcida, porque sexta-feira, meu irmão, você pode ganhar aí 500 reais. Rápido intervalo, vem aí o RCN Esporte com toda a rodada do Campeonato Brasileiro. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia 594. Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata, de segunda a sexta, meio-dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi, 98. Centro, Alto Oeste, Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Porcelanato 82 por 82, esmaltado, polido e retificado 99,90. Porta branca laminada 379,90. Impermeabilizante VedaCit 134,90. Bacia Deca Quadra 529,90. Serra Mármore Vonder 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Desenrola, abre, compra a Dimo. Desenrola, abre, compra a Dimo. Compre já o seu MSCAP por apenas 10 reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No super giro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. O D'Albertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. De volta agora com RCN Esportes, queridão. Olha só, campeonato brasileiro. Sábado teve um jogão de bola envolvendo os líderes Palmeiras e Corinthians. Jogo pegado, jogo truncado, que, pelo desenrolar, saberia que ia vencer ali nos detalhes. E o Palmeiras venceu por 1 a 0. Os corintianos ficaram aí pedarara, porque realmente o time do Corinthians estava jogando bem. Os dois times estavam ali certinho, mas foi decidido nos detalhes. Até aí, tudo bem. O problema foi na coletiva de imprensa que o senhor Vitor Pereira, rapaz do céu, causou um auê até que a torcida. Quer entender melhor? Fala aí, Vitão. Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Gostaria que, evidentemente, você falasse do resultado do jogo. E eu preciso te fazer uma pergunta, né? Você sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Você se sente ameaçado, nesse momento, de perder o emprego, de deixar o Corinthians? Boa noite. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. E eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego, sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe porque sabe que eu tenho uma vida estabilizada. Então, eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, não vou no Corinthians, é noutro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser. Percebe? Por isso, isso aí, isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Mais? O que é que quer saber mais? Sobre o jogo. Ah, sobre o jogo, pronto. Isso é que é importante, não é? Agora o resto, o resto, quero lá saber disso para alguma coisa. Então, vamos lá ver. Sobre o jogo, fomos melhores. Fomos melhores. Jogamos para ganhar, resultado muito injusto, muito injusto para o que fizemos, mas é futebol. Aí, meu amigo. Bom, foi o estopim. Depois que ele fez pronunciamento, a fiel torcida voltou novamente para a porta do estádio, brigou, xingou, enfim. Aí, o Vitão, ao jornal português, a bola, o treinador corintiano admitiu não ter se expressado da melhor maneira e condicionou a declaração ao nervosismo após a derrota do rival Palmeiras. Ele explicou que não veio ao timão pelo dinheiro, pois conseguiu atingir a estabilidade financeira ao longo de sua carreira. Abre aspas. De fato, não me expressei da melhor forma. Reagi a quente no nervosismo, sem paciência, depois de uma derrota que, para mim, foi injusta, mas, enfim, é o futebol. O que quis dizer é que, provavelmente, não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro, porque, graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira, se motivar pelo dinheiro. Explicou, fecha aspas, explicou aí o Vitor Pereira. Bom, depois disso, o Corinthians acabou aí caindo para a terceira posição na classificação do Campeonato Brasileiro. E adivinha? Ei, rapaz, hein? Dorival Júnior parece ter colocado o Flamengo no eixo. Isso porque, ontem, com o time reserva, goleou o Atlético Paranaense por 5x0. Salador, esse foi o Flamengo no segundo tempo da goleada por 5x0 sobre o Atlético Paranaense na tarde deste domingo no Maracanã. No confronto do Campeonato Brasileiro, marcado pelos times reservas dos dois lados, Fabrício Bruno marcou duas vezes. Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro completaram o placar. A próxima partida das equipes é justamente o confronto decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, os times se enfrentam na Arena da Baixada. A ida foi 0x0. Já no Brasileirão, o Flamengo vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque no domingo, às 16h. No mesmo dia, às 18h, o Atlético recebe o América Mineiro. É, meus amigos, essa semana é a semana decisiva na Copa do Brasil. Como a Bia já falou, quarta-feira tem Flamengo e Atlético Paranaense, jogo decisivo pelas quartas de final. Semana decisiva para outros times também, viu? Bom, vamos voltar e falar do Dorival, porque ele valorizou a vitória e prega respeito ao time do Atlético Paranaense, principalmente por ser um jogo diferente. Fala aí, Dorival. São situações distintas e totalmente diferentes. Segundo, todos nós conhecemos o potencial poderio de uma equipe como Atlético. Nós não construímos hoje o resultado com facilidade. Nós tivemos e fizemos por merecer o resultado que conquistamos, mas enfrentamos uma equipe sempre muito difícil de se jogar. Vocês se recordam que até 10 minutos do segundo tempo, uma impaciência geral, nós não mexemos na equipe porque a equipe vinha desenvolvendo um bom futebol, vinha buscando jogar de uma maneira correta, não estávamos naturalmente conseguindo o gol até aquele instante, mas a equipe vinha jogando de uma maneira segura e eu acho que isso daí é que fez com que o resultado acontecesse. Méritos de toda a equipe que soube como enfrentar um adversário muito complicado. E agora vamos falar do São Paulo. Pegou no flag, né? Estava respondendo no WhatsApp para você. Promoção Pix Verde e Amarelo, promoção Agosto dos Pais. E quarta-feira, meu amigo, tem RCN em ação. Então não fica perdendo, dando mole aí não. Participe. Você pode ganhar R$ 500, pode ganhar um presentão do seu pai, Agosto é a Mesa dos Pais. E na quarta-feira você participa conosco, aí do RCN em ação com o Teco Medina falando tudo sobre a vida financeira. Gente, o São Paulo dominou o Bragantino. E aí, diretor, hein? Até que, enfim, voltamos a vencer no Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi dominante no Morumbi e venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0. O jogo tranquilo teve gols de Rodrigo Nestor, Caleri e Igor Vinícius. A partida valeu pela 22ª rodada do Brasileirão e derrubou a sequência de seis tropeços seguidos no campeonato. O Tricolor chega a 29 pontos, fica uma distância segura da zona de rebaixamento, seis pontos. E pode passar a sonhar com objetivos maiores no Brasileirão se conseguir manter o desempenho. O Bragantino tem um a mais, mas as três derrotas seguidas fora de casa impedem de se aproximar dos integrantes do G6. Bom, na coletiva, claro, Rogério Senne falou que foi um resultado convincente. Eu, como sempre, fui mais feliz nas finalizações. Hoje nem não está de todo certo, a gente não tem que achar que a vitória apaga erros. Mas eu acho que foi um resultado convincente, um futebol apresentado, que foi hoje superior ao adversário. Tá aí, seu Rogério Senne. Ó, acabou de chegar aqui uma informação do time de atletismo aqui de Três Lagoas. Essa aí que vocês vão ver é a Maria Luíza. Ela é da escola Jomap e ela conquistou... Pode dar um play aí, ó. Ela conquistou no 80 metros com barreira a medalha de prata, vice-campeã. Rapaz, mas esse povo do atletismo vem conquistando medalhas uma atrás da outra. E aí, parabéns pra Maria Luíza. É isso mesmo, Maria Eduarda, Israel. Maria Eduarda da escola Jomap, que conquistou aí para Três Lagoas a medalha de prata. Tá certo? Parabéns à equipe de Três Lagoas que vem aí se despontando e ganhando medalha no atletismo. Tanto no atletismo, no salto, no arremesso. Enfim, belíssimo trabalho do professor Reinaldo à frente ali na Adem, né? Obrigado aí por sempre estar compartilhando conosco. Então tá aí mais uma medalha para Três Lagoas. Ela competiu, inclusive, nos Jogos Escolares da Juventude, na categoria 12 a 14 anos, onde foi realizado lá em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. Também tivemos outros alunos também que foram premiados, como a atleta Sara Conceição Silva. Quem mais ganhou medalha aqui, o João Gabriel Faria, também conquistou o quinto colocado. Todo mundo aí. Bom, é isso aí. Gente, não dá mais tempo, diretor? Acabou, né? Acabou o RCN nesta segunda-feira. Amanhã tem mais, hein? Gente, participa da promoção, hein? Tô te esperando. Tchau. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.